Aqui, o que eu queria saber, e já estou vendo aqui, que é o sistema de coroa e pinhão, que continua em bronze. Que bom, né pessoal? Para o pessoal que quer fazer uma pesca média mais pesada, vai dar, porque ela possui o sistema em bronze, em latão, com disco em carbono e o pinhão apoiado por dois rolamentos. Então é um ponto positivo, porque realmente isso aí ajuda demais, né? O ioque aqui, pessoal, tem uma pontinha ali de metal, mas é um ioque simples. Posso adiantar que é uma carretilha honesta, que vale a compra, pelo custo que ela tem, oferece muito para o pescador. Você tem uma carretilha para uma pesca média, para você usar uma vara de 20 libras, no máximo 25 libras. Usar iscas aí de 12 gramas, 20 gramas. Então quem faz esse tipo de pesca, vai bem. Dá para pescar em pesca e pague? Até dá, mas eu acho que a capacidade de linha desse carretel não é suficiente se você for usar monofilamento. Então, aí você precisa ver a distância que você vai arremessar, se vai sobrar linha. Do demais, gatilho muito bem feito, não vai dar problema, dá para ver perfeitamente. Sistema de guia, nota 9, né? Se tivesse um rolamentozinho aqui, ia ser nota 10. Eu vou colocar o rolamento aqui, tá? Para dar um up nessa carretilha. O sistema de freio é muito bom. Freio em carbono, tá? Não é um carbono, carbono, mas já é melhor do que nada. O drag possui o clique sonoro, apoio de rolamento no pinhão. Tudo isso por menos de R$250. É o lançamento da Falcon 3, da Sea Knight. Então, eu realmente gostei demais do que estou vendo. Aqui fala 10 mais 1, tá? Provavelmente é isso mesmo, né? Tem 4 rolamentos só aqui, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 aqui no sistema ali de apoio do pinhão. É isso mesmo, 11 rolamentos. Então, assim, a gente... É uma carretilha aqui toda apoiada por rolamento. E agora eu vou colocar o 12º rolamento nela, tá? Pessoal, vale a pena. Vou deixar na descrição aí o link deles, tá? Eu não estou ganhando nada com isso, tá, pessoal? Eles me mandam para falar da carretilha. Só isso. Eu não tenho nem desconto para comprar. Só para vocês terem ideia. Mas o Pesca Verdade é isso. Sem patrocínio com carretilhas de pesca. Porque o objetivo é a gente mostrar como ela é, né? Então, tá aí. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre manutenção de carretilhas, um novo curso Pesca Verdade. Chama-se Curso Carretilha Expert, tá? É o curso mais recente que possui todas as dicas para você da manutenção, como eu realmente faço. Nesse curso, você vai aprender a metodologia de desmontar e amontar qualquer carretilha de pesca, a fazer uma vista explodida com o seu celular, e você aprender a cada parte da carretilha. Não vai fazer essa bagunça que eu fiz aqui. Você vai separar certinho em recipientes para você não se perder. O curso está aí embaixo, na descrição, está bem o link. É o mais recente. Tem certificado, vídeo bônus, tudo o que você precisa para montar a sua oficina de pesca. Tá bom, pessoal? Eu agradeço por ter ficado até aqui. Peço novamente o seu like, a sua ajuda aí. Grande abraço. Fique com Deus e até o próximo Pesca Verdade. Você ama pescaria tanto quanto eu? Então, você sabe o quão importante é ter suas carretilhas em perfeito estado para garantir aquela captura perfeita. Apresentamos nossos cursos de manutenção de carretilhas de pesca, projetados para todos os entusiastas que desejam manter suas ferramentas de pesca em ótimo estado. Para aqueles que preferem aprender no seu próprio ritmo, oferecemos nosso e-book detalhado com fotos ilustrativas, o Manual Carretilha Expert. É a opção perfeita para quem gosta de aprender de forma prática e muito acessível. Quer uma experiência mais imersiva? Curso Carretilha Expert. Um curso em vídeo que oferece aulas passo a passo, permitindo que você aprenda com o técnico Marcelo Pires um metodologia que vai te ensinar a desmontar e montar qualquer carretilha de pesca no conforto da sua casa. E o melhor de tudo, você recebe um certificado de conclusão para comprovar suas habilidades e poder abrir sua própria oficina. Para os verdadeiros aficionados pela pesca, apresentamos o Reels Maker, a solução completa para a manutenção de carretilhas. Esta maleta exclusiva contém todas as ferramentas e lubrificantes necessários, além de uma carretilha desmontada para você montar seguindo nossas instruções detalhadas em vídeo. Além do certificado, você terá uma carretilha para treinar quando quiser, pois os vídeos-aulas são vitalícios e te ensinam, além de montar a carretilha, toda manutenção e ajustes técnicos para deixar a carretilha melhor que veio de fábrica. Não deixe suas carretilhas de pesca ao acaso. Invista em conhecimento e qualidade com nossos cursos de manutenção. Escolha a opção que melhor se adapta às suas necessidades e prepare-se para uma experiência de pesca sem igual. Não perca tempo, comece a aprimorar suas habilidades de manutenção de carretilhas hoje mesmo.